Salve esta terra imponente, bravos feitos de tua gente, solo abençoado por Deus. Nossa divina grandeza, terra de tantas belezas, és orgulho aos filhos teus. O emigrante de Alemã, na suporte a destravar, defensor deste legado. Da esperança o precursor, semente semeador, pioneiro do passado. Senador, salvado filho, nossa fé nos faz vencer. Senador, salvado filho, tua missão é de sempre crescer. Sempre grato eu hei de ser. Senador, salvado filho, nossa fé nos faz vencer. Senador, salvado filho, tua missão é de sempre crescer. Sempre grato eu hei de ser. As colônias verdejantes têm riquezas abundantes, e o trigo que nos dá o pão. E sepultando tudo lá, a soja, o milho, o leite, o chá, coles frutos deste chão. Eu me ilustre senador, um gaúcho sim senhor, estadista com garbo e brilho. Seis do nome a sua fama, este Brasil que te ama. Senador, salvado filho. Senador, salvado filho, nossa fé nos faz vencer. Senador, salvado filho, tua missão é de sempre crescer. Sempre grato eu hei de ser. Senador, salvado filho, nossa fé nos faz vencer. Senador, salvado filho, tua missão é de sempre crescer. Sempre grato eu hei de ser. Sem gastro. Sem gastro. Seis do nome a seu amigo. Senadores cagos Vielleicht. Senadores 아주 grato. Seis do nome a seu amigo. Vejaueu. A CIDADE NO BRASIL